Olá, Fabiane! Oi, tudo bom? Que menina linda! Obrigada! Tô muito feliz em participar com você. É, Fabiane. Fabiane, posiciona esse celular bonitinho na mesa. Você tá tentando botar? Na mesa? É, pra você ficar... Vou tentar aqui. Tá. Isso, show! Aí, melhorou. Tá ótimo, tá ótimo. Meu amor, tudo bem? Você é novinha, né? 36. Ah, tá bom. Tenho idade. Você é um pouquinho mais que eu. Mas você tem cara de ser muito mais nova que eu. 36. Deixa eu te falar. Me conta um pouquinho dessa história. Como é que você começou com a costura? Vamos lá. Eu comecei a costurar foi em 2018. Eu sempre tive um sonho de costurar. Ah, queria fazer minhas próprias roupas. Eu via muita roupa bonita. E queria fazer, né? Mas aí, tentei várias vezes e não conseguia. E minha mãe sempre teve máquina, minhas tias. Aí eu pedia pra tentar costurar. Não conseguia de jeito nenhum. Porque a máquina era muito veloz, né? Aí eu decidi comprar uma máquina da Elgin, Bela. É quase uma máquina, assim... Parece uma máquina de brinquedo. Ela é menorzinha. E ela, assim... Você pode regular até a velocidade dela. Aí eu coloquei a velocidade dela bem devagar. Aí eu comecei, né? Aí no começo, assim, foi bem difícil. Né? Cortei bastante coisa errada. Aí conheci você, né? No YouTube. Aí eu comecei a assistir vídeos, assim. Mas ainda não tava conseguindo, né? Acompanhar. Aí conforme eu fui, assim... Assistindo, né? Mas eu comecei a arriscar, assim, de cortar, né? Coisas mais, assim... Avançadas. E aí a minha tia Costura e minha mãe... Muitas vezes eu pedia ajuda. Mas nem sempre elas tinham, né? A possibilidade de estar ensinando por causa do trabalho. E eu também trabalho, porque eu sou professora. Aí, assim, a falta de tempo, né? Com os familiares. Aí depois que eu decidi... Assim, fazer o curso, né? Só que quando eu decidi... Qual o exercício você participou? Você lembra? Se for um, dois, três... Eu tô no quarto. Eu participei... Eu participei do três. Que eu comecei mesmo a ter, assim, o desejo, né? De fazer o curso. Aí eu comecei a participar do desafio. E a peça... A primeira peça que você fez? Você se lembra, assim, na sua vida? Você lembra a primeira peça que você fez? Foi... Que eu fiz. Foi uma saia que eu fiz junto com a minha mãe. Aí só que foi ela que cortou. Aí ela foi me mostrando bem devagar. Foi me mostrando devagar. Aí depois eu comecei a replicar a saia. Ah, já é alguma. Aí você conseguiu fazer novamente o que ela disse. Consegui fazer. Só que aí eu comecei, assim... Eu não comecei numa peça tão fácil, né? Eu comecei a fazer saia com bolsa, assim, faca. Nossa, olha isso! Saia vazia com bolsa e faca. É puxadinha. Mas aí foi bom que pelo menos me ajudou, né? A avançar. Aí eu comecei a fazer vestidinho de manga japonesa. Eu até vi... Eu lembro de um vestido que você fez de manga japonesa que tinha umas amarrações, assim, até uma cordinha na cintura, no braço. É, sei lá, é. Ele tomou de abração aqui. Botei tudo. Acho que eu não fui botar amarração, mas era muito na moda aquilo. Estampado. É, aí eu comecei a fazer também. Fazer esses vestidinhos de manga japonesa. Entendi. E você, quando você... Aí você entrou no formação, foi que mês? Você lembra? Será que... Acho que foi em maio, né? Maio, tá. E de maio pra cá, você achou o quê, assim? Você se aperfeiçoou mais? Conseguiu prestar atenção nas aulas? Conseguiu assistir? Como é que foi? Sim. Sim, me aperfeiçoei mais. Porque antes eu fazia sempre as mesmas peças. Eu não conseguia ter ideias. Não conseguia, assim, avançar. Aí depois eu comecei a fazer o curso. Aí eu consegui avançar mais, né? E pra fazer peças em outros níveis. Entendi. E você lembra? Você tem noção de quantas peças você fez desde que você começou o curso? Desde que você começou o curso? Que eu comecei o curso? Eu acho que mais de 10. Mais de 10. Tá bom. Fiz muitas peças. Muitas peças. E qual que você acha que você se superou? Que você pensou se nota. Que eu me superei. É. Que você surpreendeu com você mesma. Ah, foi o vestido transpassado. Porque eu não conseguia fazer. Mesmo você ensinando no YouTube. Eu acho que é porque, por ser muito rápido. Eu não tava conseguindo. Aí eu consegui fazer. Aí eu até tirei primeiro no molde. Aí depois eu fiz no tecido. Tá bom. Aí outra coisa também que eu fiz foi o... Aquele babado cortado no poder. Sim. Isso. Que você ensinou. Sim, sim. E você quando entrou? Você seguiu a sequência do curso? Bonitinho desde o início? Apesar de você já fazer algumas peças? Ou você pulou pras lives? Como é que foi? Não. Aí eu comecei a assistir. Aquela parte da blusa. Porque eu tinha dificuldade com viés. Aí eu também aprendi a colocar o viés. Aí eu assisti bastante. Várias formas de colocar, né? É. Aí eu aprendi a colocar viés. Porque eu não sabia colocar. E eu consegui fazer também. É tipo uma parta que você fez. Toda forrada. Toda forrada. Eu fiz. Eu fiquei toda feliz. Nossa, linda. Ficou lindo o sapato. Eu vi no grupo. Eu fiz. Eu tenho uma cinza. E depois eu fiz uma marrom. Que eu tinha mais cinza. Você é do tipo que faz mais de uma, né? Você gosta mais de uma. Eu já percebi. Eu também era assim. Eu me lembro que quando eu comecei. Tinha um vestido. Eu já trouxe ele pro canal. Acho que ele tá até lá até hoje. Que no dia que eu descobri ele. Eu tinha. Eu deveria ter uns 15 dele. Sei lá. Não sei nem quantificar quantos vestidos eu tinha daquele modelo. Que eram dois retângulos. Era um tomara que caia em cima de crepe. Que não acabava nunca. Eu descobri que crepe não acaba. Aí eu só queria procurar crepe. Isso é muito usado. E a saia eu fazia longa. Ela bem larga. Jogava um elástico da cintura. E casava a blusa com a saia. E ficava. Eu não me sentia. Ah, fica lindo, né? Ah, fica lindo. Porque você vai andando. Aquele crepe vai movimentando. E eu lembro que eu botava um forrinho. Ele era danado. Eu botava um forrinho curto. Gente, eu só fazia aquele modelo. Deus. O que eu tenho. Eu tenho até hoje. Eu tenho medo de me desfazer. Você acredita? Aham. Ah, eu também fico com pena de doar as roupas. Ah, mas o marido não entende. Você é assim também. Aham. Eu não entendo. Eu tenho apego. Você tem que se desfazer. Você faz muita roupa. Eu falo assim. Não, mas eu me apego. Eu tenho apego. Aí ele fala assim. Ah, vende essa roupa que você fez. Eu falo. Ai, dá até aquela dor no coração. Não quero vender. Você acredita que o meu. Ele arrumou até uma pessoa de uma loja em campus. Pra colocar num shopping as minhas roupas. E eu falo pra ele que eu não vou botar. Não sei pra que nem que ele arrumou. Que eu não vou botar. Aham. Aí meu marido fica insistindo. Falando que eu tenho que vender as minhas roupas. Porque ele acha que tá muito bonito. Eu tenho que vender. É porque ele tá vendo que você tá vendo. É. Ele tá elogiando você. Tá elogiando. Ele sempre elogia. E você tá do tipo assim. De quando querer sair pra um evento. Você já tá fazendo. Como é que é? Quando, por exemplo. Surgiu alguma coisa. E você já pega pra fazer. Ah, agora. Assim, de uns tempos pra cá. Até depois que eu comecei a seguir mais, né. O seu canal. Ver suas lives. Eu nem compro mais roupa. Que bom. Já tenho bastante tempo. Eu só uso as que eu faço. E as que eu tenho, assim. Que eu não fiz. Aí eu tô com lá. Mas aí você não compra mais. Não. E você já fez pra outras pessoas? Além de você? Alguém? Sim. Eu fiz pra uma amiga minha. E pra minha cunhada. A minha amiga pediu pra eu fazer aquele blazer do... Verde. Que eu vou... É. Do desafio. Aí eu fiz pra ela. Aí eu fiz até dois. Porque ela queria dois. Aí eu fiz dois. E pra minha cunhada, assim. Eu já fiz taia e blusa. Só que antes do curso, né. Entendi. Deixa eu te falar. E você, quando você começou, assim. Antes. Vamos pensar antes. Na sua família, você disse que sua mãe costura. E você via ela quando criança costurar? Sim. Minha mãe sempre costurou as próprias roupas. Entendi. E ela usava modelagem tradicional, né? Ah, é. Ela fazia. Ela fazia modelagem, sim. Ela criava modelagem mesmo. Ela fazia modelagem. A mãe, ela fazia... Mas, assim. Ela fazia... Ela faz, assim. Muito pra ela, né. Muito pra ela. E... É. E fazia pra você? Às vezes fazia. Mas, assim. O meu era mais... Eu comprava mesmo. Entendi. Aí, então, você viu. Você teve uma referência de costura dentro de casa, né? Sim. É. A minha tia também é... Eu tenho... A minha tia é costureira. Na família da minha mãe, todo mundo costura. A minha avó costurava, né. A roupa dos filhos, que ela teve muitos filhos, né. Aí, ela costurava a roupa dos filhos. Ai, que legal. A mãe do meu pai também costurou. Aham. E você, assim, pretende vender suas peças? Ou você... Como é que tá? Você tem vontade? Ah, eu tenho vontade de começar a vender. Uhum. É. Até pelo marido, né. Que fica só falando isso. Incentivando. Mas, aí, por enquanto, ainda tá me dando aquela dor, assim, no coração de fazer, né. Ah, eu... E quando a gente faz e fica tão bom que a gente não tem vontade de dar pra pessoa, a gente quer vontade de ficar pra... Eu acho que aconteceu muito com isso, né. Isso não é coisa boa. Eu tenho que me desvincular disso. Não é de Deus isso. Eu, quando eu... Eu fazia, antigamente, quando alguém me pedia pra fazer, eu fazia, né. Pra dar de presente. Eu ficava com pelas e dar de presente. Eu terminava a peça, eu queria pra mim. Isso é coisa certa, gente. Uhum. Aí, a gente fica... Meu guarda-roupa nem tá cabendo mais. Nada. Não tá cabendo? Porque, não, tanta coisa que tem. E, antes, assim, de eu fazer o curso, eu só tava fazendo ciganinha e um vestido de botão. Só isso. Parecia que não tinha ideia nenhuma. Aí, agora, eu dei uma avançada aqui nos modelos. Ai, que bom. Fabiane, me mostra um pouquinho dos modelos que anda fazendo. Vou te mostrar. Aí, quando eu te mostrar, eu posso... Como é que eu faço? Eu tiro o fone? Pode tirar. Pode tirar. Pode tirar. Eu acho que não vai dar problema, não. Tá. Eu vou até desconectar, então, o fone do seu. Tá. Ih, eu acho que saiu o som. Voltou? Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Então, tá. Pode ir. Pode pegar. Isso. Vamos ver os modelos que ela tá fazendo. Ih, você tá dando sombra. Eu acho que tá bom. Ah, tá. Esse daqui é o vestido transpassado. O primeiro que eu fiz mesmo foi um, é... Tipo, ferrugem. Mas aí, eu repliquei no jeans. Eu até gostei mais. O jeans é lindo, né? É. Aí, eu consegui colocar viés. Ver se dá pra você ver. Tô vendo, tô vendo, tô vendo, sim. Sim, muito bem. Aí, eu fiz um bolsinho faca, assim, ó. Você gosta de um bolso faca. Valoriza muitas peças, os bolsos, né? Fica lindo. Tá lindo. É. Aí, aqui, eu coloquei o elástico embutido. Igual você ensina, né? Sim. Aquele todo escondido. Aham. É, escondido aqui, eu passei. Ficou assim. Aí, eu fiz comprimento... Mídia. Muito bem. Tá lindo. Muito bem. Essa é uma peça mais avançadinha. Ah. Agora, eu vou mostrar. Esse aqui é ciganinha, ó. Ah, mas tá linda essa ciganinha. Uma peça mais avançadinha que eu já avancei mais, porque eu coloquei um revelzinho aqui pra ficar aberto. Sim. É, eu coloquei um babado. Olha, tá lindo. Tá muito bem feito. Muito bem feito. Aí, fiz. Coloquei um lasteque, né? Na manga pra ficar assim, ó. Ah, uma graça. Tá muito excelente. Uma graça. Muito bonitinha. Ah, esse daqui, eu segui a sua dica, ó. Ah, entendi. Da manga... Você falou da manga que tá... Tipo um tule, né? Sim, vai entrar muito pro verão agora. Mas já tá tendência muito forte, já. Tá linda. Você botou... Eu tô vendo que tem umas estrelinhas, né? Bordadas no túnel. Tem, eu segui. Tem umas estrelinhas. É uma malha? Não. Esse aqui é tipo um tecido de alfaiataria. É teoei. Tipo gabardinho. Assim, ele tem um caimento muito bom. Ele... É porque não dá pra ver. Eu acho que você tá contra a luz, não tá não? Com a sua câmera. Ah, sim. Eu vou mudar, então. Às vezes fica melhor pra gente enxergar. Vamos ver. Ah, acho que melhorou, sim. Melhorou? Não, eu acho que é porque ele é preto mesmo. Não tem jeito. É. Aí eu coloquei o viés também no preto. Todo preto. Mas o que deu pra ver aqui melhor foi a manga mesmo, ó. Aham, aham. Aí eu fiz aquela bainha, né? Que você ensina, dobra. Ah, isso aí. Muito bem. Muito bem. Ah, esse aqui é um camisão. Olha, esse tá dando pra ver bem. Nossa, tá muito bem feitinho também. Você botou a manguinha princesa. Aquela manga, aquela gola esporte, né? Que você... É a gola esporte, que não tem um colarinho. Aham. Aí coloquei um elastiquinho e fiz uma princesa aqui em cima. Uma graça. É qual o tecido? Que tecido é esse? É um tripoline, mas não é um tripoline muito, assim, de qualidade, não. Aqui na minha cidade é difícil achar um tripoline, assim, bom. Entendi. Mas tá bonito. Tá bonita a cor. É vestido? É um vestido. Né? Chernize, ó. Ah, ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Você botou a intertela nele? Não, não coloquei, não. Tá, parece. Ficou legal. É, porque o tecido é mais... Mais encorpadinho, né? Mais encorpadinho, né? Mais encorpadinho, né? Muito bem. Muito bom. Vamos ver. Ah, eu fiz a camiseta. Ah. Sim, a camiseta, tô vendo. Bem feitinha. Eu coloquei um elenso. Aham. Que tecido é esse? Viscose? É, viscose. Tá lindo. Tá ótimo. Ah, eu fiz tipo em conjunto. Na verdade, é um conjunto, ó. Ah, uma calça? Tipo a calça de elástico do curso. Ah, não. É uma saia, uma saia. É, uma saia. Ficou tipo um vestidinho. Oi? Ficou tipo um vestidinho. Isso. É, um conjuntinho. A calça eu ainda não fiz. Aí eu fiz, por enquanto, só no TNT. Entendi. Mas esse é o começo mesmo. É. Essa é a ideia, né? Ainda mais que calça é mais trabalhosinho, né? Tem que ter um acerto no gancho. Isso aí. Como eu fiquei insegura pra fazer a calça, eu fiz o TNT primeiro. Aí eu comprei o tecido. Aí eu vou fazendo o tecido. Isso aí. Isso aí. E é um vestido também que eu coloquei crepe. Ficou lindo. Tá bonito. Não tô conseguindo ver ele bem. Pena que tá na contra-luz. Vê se tem como ver. Agora, ó. Tá difícil, né? Por causa da luz. É por causa da luz. É. Não, mas tá dando pra gente dar uma noção. Agora eu tô vendo. Agora eu tô vendo. Tá. Gola. Essa golinha aí é tipo golinha boba? Aquela golinha mais chave? Isso, ó. Bola boba. Aí eu coloquei. Tô vendo. Agora eu vi. Agora eu vi. Agora eu vi. Viu? Uma malha canelada. Uma malha canelada. Tá dando pra ver. E você colocou transparência na manga. Isso. Com crepe de foie. Muito lindo. Deve ter ficado bonito em você. É um vestidinho mais soltinho? Ou é aquele mais justinho? É tubinho? Não. Ele é vazio. Ele é vazio. Entendi. Tá lindo. Gostei que você tá botando as mangas todas com essa transparência, né? É. Aí eu fiz dois. Muito bem. Esse daqui é aquele vestido, né? Lindo. Lindo. Uma graça. Viscose? Forradinho. Você forrou? Você botou revel? É. Eu coloquei um... Ah, você botou um viezinho. Isso. Sim, sim. Tá ótimo. Viscose? Não. Esse daqui também é um tecido tipo alfaiataria. É aquele T-Way que eu te falei. Entendi. E a manguinha você fez como? Que eu não entendi bem a manguinha. Uma manguinha princesa. Um elásticozinho. Tá ótimo. Muito bom. E você embaixo franziu direitinho? Que eu tô vendo que o franzido tá proporcional. Olha lá, meninas, ó. É isso aí. Muito bem. Só que aí eu tenho a minha técnica pra franzir. Eu faço franzido com o Lastech. Que eu acho que pra mim é mais fácil. Tem gente que ama fazer franzido com o Lastech. Mas não destrói sua máquina, não? Ficar usando direto? Não destrói sua máquina usar direto, não? O Lastech? Ah, desde uma época aí que deu uma desregulada. Mas eu mesmo regulei. Ah, então tá bom. O importante é isso. Tá funcionando tudo. É. Foi bom que eu consegui regular depois. Ah, esse daqui é um vestido que eu fiz. Eu até coloquei lá. Que lindo. Lindo. Vê se dá pra você ver. Ele é de que tecido? É um plush todo bordado. Nossa, lindo. Esse tá demais. Nossa, tá um luxo. Tá vendo? Gente, isso aí é vestido de boutique. Você fez ele como por dentro? Por dentro? Você botou viés? Olha, tá lindo. Pus viés aqui, ó. Eu só não consegui achar viés preto, mas eu coloquei um azul marinho. Não dá pra ver. Não tá assim. E em cima você fez como? Você forrou? Como é que você fez aqui? Ou você botou viés? Fiz um revel. Fiz um revel. Revel. Esse tipo de peça pede um revel mesmo. Muito alinhado. Tá muito alinhado. Deve ter ficado muito bonito em você. Você fez ele vazezinho? É. Ele... É porque o meu corpo... Eu tenho o corpo tipo meio triângulo. Então, quando eu faço muito justo, não fica legal. Aí eu fiz ele meio vazer. E coloquei um... Um babado. Tá vendo? Tá lindo. E você sabe que o legal da gente costurar é isso. É a gente poder fazer o que valoriza o nosso corpo, né? Isso. É porque antes eu nem usava esse tipo de vestido. Porque o vestido vinha assim, já que era todo modelado. Aí como eu não tenho a curva do corpo, o vestido ficava assim, uma sacola. Uma coisa horrível. Aí agora você faz... Eu faço de acordo com o meu corpo. Muito bem. Esse daqui foi o blazer do desafio. É preto também, né? Fica difícil pra vocês verem. Se você subir ele, sobe ele em relação à câmera que a gente consegue ver. Ah lá, ó. Isso. Eu tô vendo. Tá lindo. Que tecido é esse? É sarja? Não. É veludo cotelei. Olha que luxo. Veludo cotelei. Olha só que arraso. Eu amo vestido. Esse casaco no veludo cotelei. Eu amo veludo cotelei. Olha que lindo. É lindo demais. Veludo cotelei é um dos vestidos mais novos que tem. Muito show. Muito bom. Tem muito. Ah, esse aqui também é um vestido que eu fiz. Até com inspiração daquela marca da Fim, né? Muito bem. Se você fosse pagar isso tudo, hein, gata? Tá lindo. Se você fosse comprar, ia sair uma fortuna. É, eu fiz. Esse aqui é um menino. É, mas pensa quanto que você já economizou. Só esse modelo de roupa que você já mostrou aí. É. Economizei muito. Porque o vestido desse é mais de 300 mil reais. Quanto que é na sua cidade um vestido desse que você jogou aí em cima agora? Esse floral. Você tem noção? Esse daqui? É. Aqui na minha cidade nem tem nas lojas. Nem tem? Não. O povo tá te parando pra pedir, não, né? Tipo assim, é. As pessoas até falam. Aqui na... É tipo assim, o pessoal compra muito roupa que vende em São Paulo. Aham. Pra vender nas lojas. Então, é tipo assim, é tudo muito padronizado, né? Entendi. Ah, tá vendo? Arrasou. Na mostra. Mostra que a gente gosta de ver. Ah, esse daqui é um vestido de... Lindo. Malha neoprene. Malha montaria. Ela colocou um viés aqui, só que aqui eu não achei o viés da mesma cor, né? Não, mas não tem problema não. Tá bonito. Me diz aqui, esse vestido... Que tecido que é? Malha montaria? É. É aquele... Malha piquê. Malha neoprene. Isso, neoprene. Toda ela tem tipo um piquê, assim. Então, é a malha jacar. Deve ser. Que é uma que é toda... É, toda... Toda trabalhadinha. Toda trabalhada. Bom, viu? Ah, eu também fiz a saia assim, ó. Ah, lindo. Com cois. Você botou zíper com braguilha? Não. Esse zíper é como? Não, não é de zíper, não. Ah, não é de zíper. Entendi. Porque eu tô olhando... Eu vou colocar no chão pra você ver. Vê se tem como. Ah, não. Mas não dá. Eu tinha que mudar a câmera. Não, não. Mas deu pra ver. Já posiciona de novo como tava o celular que já tava dando pra ver. Tô vendo agora, assim. Ela... Você fez ela com cois? Sim. Tem um cois. E como é que você veste? Ela é de malha? Ela é de malha, né? Ela é sarja. Aí aqui tem um botão. Ah. E só o botão? Eu abro aqui o botão e visto ela. Ah, legal. Gostei, menina. Eu vou jurar que era sempre com o Braguilha. Adorei. Ficou ótimo. E você sempre com o seu bolsinho. Com o chá. Não, eu já tô até assistindo a aula do zíper com o Braguilha, né? Pra ver, pra eu treinar, né? Mas você vai fazer. Você vai fazer. E assiste a da pantalona amarela e o da... Tá tudo lá no módulo de acabamentos. Então, eu vi os acabamentos. Isso. Muito bem. Tem mais, né? Vamos ver. Vamos ver. Que a gente gosta de ver. Vamos ver. Ó, tem essa saia aqui que eu fiz? Lindo. Linda, linda. Que tecido que é? É sarja. Sarja. Tá lindo. Tá lindo. Aí eu coloquei um zíperzinho aqui. Aham. Tô nem vendo ele. Ele é comum ou exisível? Não. É um zíper... É... Aquele zíperzinho grosso. Eu sei qual é. É um que ele tem... Ele é pra ficar aparente mesmo, não é? Isso. É. Muito bem. Aí eu coloquei esse aqui porque foi um pouco mais fácil pra colocar. Mas ele é o mais fácil mesmo. É. Aí eu nem fiz, assim, todo embutido, não, sabe? Não. Não tem problema, não. Ficou ótimo. Mas aí eu vou começar a fazer embutido. Tem lá no curso. Depois você olha lá na saia vazia, rosa. Que eu ensino como embutir isso daí. Mas tá lindo. Tá lindo. Sua saia tá lindo. Você ainda botou o passante. É, aí eu fiz o passante e eu coloquei o... E você sempre tá priorizando essa modelagem vazia pra valorizar seu corpo, né? Eu tô vendo que você tem gosto. Você tem bastante gosto. Então dá aquela equilibrada na silhueta. Muito bem. Isso mesmo. Marca a cintura. Muito bem. Viu? Ah, agora tem aqui um... Tá, essa aqui é um vestidinho, ó? Lindo. Estampa lindíssima sua estampa. Nossa, que estampa linda. É o vestido? É. Olha que lindo, meninas. Olha, lindo. Menina, que vestido bonito. Nossa, lindo, lindo. Aqui na minha cidade, até eu varejando os tecidos que você compra também. Tem uma banca lá que tem uns tecidos lindos. Sim. Você tem vare... Em que cidade que você é? Eu nunca pergunto a cidade das alunas. Eu sou de Volta Redonda. Volta Redonda, assim. É uma cidade grande, né? É, é uma cidade grande. Muito bem. Aqui até que tem bastante lojas, né? De tecido. Tem bastante opção. Ah, lindo. Aquele último que você me mostrou tá uns 300 reais na loja. Você sabe, né? Você ainda colocou aquelas tiras ali que você colocou nele. Eu não entendi. Volta ali pra eu ver de novo. Essas tirinhas... Essas tirinhas... Aí eu vou vir aqui e vou fazer assim. Ai, que lindo. Amei. Uma bolinha. Ai, que... Ai, gente. Vocês arrasam muito. Amei. Uma graça. Adorei, adorei. Estampa belíssima. Um arraso. E você ainda se preocupou em colocar o desenho em pé. E embaixo você trabalhou. Perfeito. Quando eu vou costurar, eu fico lá imaginando. O que eu vou fazer, né? Isso. É a criatividade. Muito bem. Tá vendo, meninas? A criatividade que a gente tem que... Ai, que linda. Tá linda a sua blusa. Que tecido é esse? Viscose? Ela é viscose. Eu tô vendo que você tem muito capricho com as peças. No acabamento. Dá pra ver. Perfeito. Muito bom. Gostei muito. Aí tem mais uma... Ai, olha. Essas estampas estão de matar de linda. Olha isso. Meu Deus. Lindo. É uma bata? É. É até uma blusinha que você ensina. Tá vendo? Tô vendo. Tá linda. Vou botar com jeans, isso. Um salto. Fica alinhado demais. Linda. Que estampa, hein? Você tem muito bom gosto com as estampas. Gostei. Obrigada. Ah, tem uma parte ainda que eu não te mostrei. E tem um vestido chavei. Olha a parca. Ai, que capricho. Eu vi as fotos dela. Tá muito bem feitinho. Você é muito bem. A gente vê nitidamente com o acabamento. Tá muito bom. Aí, não sei se dá pra ver, gente. Ah, não dá. Agora eu acho que deu. Deu, deu. Olha que lindo. Tá vendo, meninas? Muito bem. Forrou ele todinho? Forrou a parca todinha, né? Você colocou essa parca com esse vestido estampado. Um dos que você colocou que tava com aquele desenho de em pé, com a estampa. Fica lindo demais, gente. Isso. Ah, foi por isso que eu fiz o marrom. Porque aí o cinza combina com umas cores e esse aqui combina com o outro. Tá lindo. Nossa, que graça. Um charme. Você fez quantos desses? Eu fiz dois. Dois? Muito bem. Isso. Aquele do desafio, eu acabei fazendo quatro porque todo mundo começou a pedir, né? Ai, que legal. Você fez quatro. Meu Deus, caramba. E aí as amigas quiseram, né? Pediram pra fazer e eu fiz. Ai, que bom, gente. Tem um outro vestidinho aqui? Esse daqui também é transpassado. Aí eu fiz um xadrez de mandalão. Que lindo, lindo. Gente, lindo, lindo. Com uma bota preta. Você gosta de bota? Gosta. Eu coloquei até no Face. No grupo. Ai, tá lindo o seu vestido. Belíssimo. Uma estampa belíssima. É um elásticozinho ou é o próprio Rolotei que regula? Não, é um elástico. Um elástico. Ai, tá lindo. Lindo. Não, amei. Parabéns. E o transpasso você colocou mais altinho, né? Pra não ficar o... Eu percebi. Você tem a preocupação de colocar o transpasso mais alto. Isso é também legal. Porque às vezes a gente vai pras lojas. Aham. E às vezes tá muito decotado e a gente não gosta, não consegue usar, né? Isso. Aí eu coloquei mesmo o transpasso mais alto. Pra ficar mais fechadinho, né? Pra não incomodar. Isso aí. Vem cá. Deixa eu te pedir uma coisa. Você vai falar agora pra quem tá começando e tá assistindo a nossa live e tá perdido. Chegou aqui de paraquedas. Fala o que você falaria pra um iniciante que tá se interessando pela costura. Olha, eu diria pra vocês investirem no curso que vale a pena, né? Que ensina do zero. Assim, eu já tinha alguma noção de costura. Mas mesmo assim, pra mim foi ótimo. Porque muita coisa a gente não sabe. A gente tá aprendendo, né? Constantemente. O curso vale muito a pena. Eu até indico pra minhas amigas, né? Que são professoras. Elas ficam assim. Ah, eu tinha vontade de costurar. Eu falo com elas. Mas o curso dava nisso. Que é ótimo. Ela ensina do zero. E talvez... Fala, Dona. Talvez se eu tivesse, assim, feito o curso antes, eu teria, né? Pra mim seria melhor. Mas antes, assim, de você lançar o seu curso, eu não conhecia ninguém. Só cursos presenciais, né? Entendi. Pra quem trabalha, às vezes fica difícil, né? Ir no curso presencial. Aí o curso online é ótimo. Deixa eu te falar. Você se dedica quantos dias? Como é que é a sua dedicação ao curso? Quantas horas por semana? Como é que você faz? Então, como eu tô trabalhando home office, aí eu tenho me dedicado. Dá tempo de eu me dedicar mais. Mas quando eu estou trabalhando, eu me dedico só no horário da manhã. Entendi. Né? Mas aí é o horário da manhã, assim, meio cortado, né? Tipo, se eu começo, vamos supor, sete horas. Aí lá pras dez horas eu já paro. Entendi. Agora, quando eu vou em home office, dá pra dedicar um pouquinho mais. E você fez muita peça. Muita peça. Ali tem muito mais de dez. Isso. Fora as que você fez pros outros, né? Isso. Enfim. Nossa, você tá de parabéns. Você arrasou. Você deve estar no nível ali. Eu considero que você já tá pronta pra fazer uma calça. Você já põe o bolso muito bem, né? Então, é questão mesmo de se dedicar pra fazer a calça. E se você quiser fazer um blazer. Isso aí eu fiz a calça no TNT. Aí comprei tecido, né? Pra eu fazer. Mas aí eu quero fazer a calça com o bolsinho aqui do lado. Já tô me carregando. Isso mesmo. Pra fazer aquela verdadeira calça de alfarataria, né? Isso. Aí só que... Fala. Ainda não vou colocar o zíper, não. Aí na próxima eu vou logo com o zíper. Mas olha só, você já tá pronta pra fazer. A gente percebe pra fazer o que você quiser, tá? Às vezes a gente fica assim, muito... Ah, eu acho que ainda dá pra eu treinar mais. Não, não. A gente tá nítido pra mim, porque eu tô de fora. Você já tá pronta. Se você quiser hoje fazer um blazer forrado industrial, você faz. É só você se dedicar a assistir a aula que você vai fazer. Se você quiser hoje colocar... Fazer um tubinho daquele do curso todo, né? Modelado. Um tubinho, eu cheguei a assistir a aula e até pensei, nossa, tá fácil. Aí eu tô pretendendo fazer isso. Pretendo fazer. Mas antes de eu entrar no seu curso, muita coisa eu não tava conseguindo entender. Eu vi, assim, um vídeo do YouTube, eu sentia dificuldade, sabe? Não conseguia compreender. Mas aí com as aulas eu posso assistir quantas vezes eu quiser. Aí vai tudo devagar. Bem focadinho, bem pertinho. E o que que acontece? Às vezes, né? Qual é o grande problema do YouTube? É que o YouTube, ele tá todo mundo disperso. E é tudo muito misturado. Então uma iniciante, às vezes a pessoa não tá no nível de fazer aquele modelo. Aí acha que o modelo é difícil. Mas não é isso não. Porque a pessoa não alcançou. E não tá no momento. Por que que eu fiz essa... Ó, eu fiz esse casaco. Eu fiz o anterior. Não sei se você acompanhou. Eu fiz o marrom e depois fiz esse. Não costumo fazer isso. Mas quando eu terminei a live, eu recebi tanta mensagem de pessoas, assim. Você vê que ficou com água na boca querendo fazer. Mas o trabalho de fazer o marrom, o sanduíche, pralá, pralá. É muito mais trabalhoso do que esse que eu fiz ontem. Então eu me preocupei em explicar conforme um curso mesmo. Então quem viu a live, eu vi o ontem, realmente ganhou um presente. Eu tentei fazer o máximo que eu pude pra ficar aquela coisa bem detalhada. Pra vocês entenderem a montagem. Isso. Igual a Parca. A Parca, quando eu fiz ela, eu comecei a ter noção de como fazer o blazer industrial. Porque eu cheguei até a assistir algumas coisas do blazer, né? Com gola. Assim, eu não tava entendendo. Aí quando eu fiz a Parca, abriu a minha mente. Eu até comprei o tecido pra eu tentar fazer o blazer com a gola. Aí você vai fazer. Depois você vai me dizer. Vou fazer com a gola. Você faz. Tem o industrial também, se você quiser fazer. É a peça mais difícil do curso, né? Eu começo pelo molde, que é coisa pra caramba. Aham. Aí eu vou imprimir o molde. Mas aí eu pretendo... Eu vou olhar lá na plataforma. Aí eu vou fazer um com que tenha gola, né? Porque aí eu vou aos poucos. Isso. Mas, ó, você já tá... Você tá quase já chegando ali no diamante. Falta pouco pra você. Falta aí umas duas, três peças mais avançadas que você já deslante. Aí tem que fazer... É, o tubinho, né? Que agora eu tenho que ver... Uma calça com zíper com braguilha. Também não sei nada demais. Não. Esses medos que a gente cria na cabeça da gente. Eu me lembro que até... Eu fiquei anos até fazer o zíper com braguilha. Anos. Não foi rápido, não. Por quê? Porque eu tinha um bloqueio mental. A gente não pode ter. Em momento nenhum. Você... Se eu tô falando, assim... Essa questão do bloqueio... É porque é muito forte. Eu vejo isso. Muito em vocês. E em mim acontecia também. Então, falando pra você, ó. Você já tá pronta pra fazer o que você quiser. O que você quiser fazer, você vai fazer. Entendeu? Às vezes vai demorar mais um bocadinho. Às vezes vai pedir mais um raciocínio, né? Vai demorar mais um bocadinho pra sair. Mas você vai fazer tudo. Você já tá no ponto pra fazer o... É pra botar o zíper com braguilha. Eu vejo... É o transpassado. O transpassado eu ficava assim... Pra mim, eu via no YouTube. Pra mim, era coisa de outro mundo. Tipo assim, não consigo fazer. Aí eu me esforcei um pouco mais. Consegui fazer. Ah, isso aí. Olha, você tá de parabéns. Agradeço você ter participado, ter mostrado as suas peças. Estão lindíssimas. Você está representando muito bem a sua turma. Você é estilosa? Cinco. 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 Olha, mas eu arrasou. Pra quem entrou em mais, você arrasou. As peças estão lindas. Eu gostei que você é criativa. Você incrementa o que eu estou ensinando. Você não faz a cópia. A gente percebe que você cria. Você faz do seu jeito, que te valoriza. Isso é muito importante, né? O importante não só é aprender, mas aprender e criar. Em cima, escolher o desenho, como vai ficar. A gente percebe nitidamente que você estudou o desenho da estampa do tecido. Muito bem. Adoro falar com vocês. Vocês estão de parabéns. Muito obrigada. A gente aqui do outro lado é muito gratificante quando a gente vê o resultado assim. Vocês estão arrasando. Todo dia uma surpresa nova. Eu já estava cantando, já. Estou até falando com o meu marido. Eu já tinha visto algumas fotos suas no Facebook. Eu falei, eu tenho que falar com ela. Porque ela está na hora. Porque ela já está no ponto. Tá bom, meu amor? Muito obrigada, Vanessa. Tudo que você ensina. Foi muito bom, né? Porque antes de eu fazer o seu curso, eu já aprendi muito com você. E assim, eu tenho muito a agradecer pelos seus vídeos. Porque assim, a gente acha que é impossível realizar um sonho. Eu ficava assim, meu sonho é costurar. Mas achava que era uma coisa impossível. Mas... Você já fez o guarda-roupa. É, já fiz. Agora você vai ser muito cantado. Quando você retornar às aulas presenciais, se você tiver que dar aula. E todo dia você aparecer com uma roupa nova. Ah, é. Porque a roupa está tudo guardada aqui. Ninguém viu ainda. Aí é quando eu começar a trabalhar. Você vai causar lá na escola. Todo dia você está... Igual a Alice. Alice Guida, que é uma aluna que eu tenho. Nossa, eu amo. Já, eu amo as roupas dela. Ela arrasa. E ela usa linho. Ela arrasa. É tudo lindo. É linho puro. E ela sai com aquele linho puro e vai para a escola da aula. Você pensa. É isso aí. Ó, tá de parabéns. Agradeço você ter participado. E quero te dar seu certificado, tá? Tá bom, obrigada. Volta umas pecinhas para eu liberar o certificado de amante para você. Tá bom, meu amor? Tá bom. Ó, foi um prazer, viu? Tchau, um beijo. Um beijo, linda.